Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo carinho por estar aqui comigo mais uma vez. Galera, hoje nós vamos falar de datas, né? Já começo esse vídeo explicando que não, não são datas oficiais nem nada, tá? Mas que estão fomentando aí na internet há algum tempo e uma em específico, um rumor em específico começou a bombar ontem, digamos assim, através das redes sociais, principalmente lá no X, no X, o antigo Twitter, por conta de uma publicação que fizeram com algumas datas específicas sobre revelação de teaser de Assassin's Creed com o nome Red, revelação de gameplay e também lançamento. Segundo essa pessoa, eu vou mostrar pra vocês, tá? Segundo essa pessoa, ela obteve essas informações de uma fonte muito confiável e por isso ela estaria compartilhando com todos nós, né? Se é verdade ou não, ninguém tem como saber, mas muita gente está republicando essas informações, inclusive aquele Rino, né? Que sempre publica essas novidades sobre os games, publicou também. teve o envolvimento de YouTubers e insiders grandes e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Antes de qualquer coisa também, essa gameplay que fica passando no fundo, pessoal, não, não é de Assassin's Creed Red, tá? Eu vi uma ou outra pessoa comentando nos nossos vídeos, pô, tá estranho, tá estranho mesmo, porque não é oficial isso aqui, tá bom? Esse daqui é um gameplay feito por fãs, a gente só usa pra ilustrar, tal, pra não pegar um outro jogo e colocar aqui, então a gente usa essa imagem aí e tal, pra não ficar rodando em looping bilhões de vezes o mini teaser do Red, né? A gente deixa esse aí, mas é isso, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá aqui. Quem publicou foi a Bunny the Villain, Villain, eu acho que é isso aí. Ela é uma parceira da Ubisoft, criadora de conteúdo e também uma desenvolvedora de games indie, tá? Também faz reviews pra um site chamado GamesMind, E é isso. E ela comentou bastante coisa já sobre o game, sobre outros games, e esse aqui tem chamado a atenção da galera. Ela diz o seguinte, será o jogo mais divertido da franquia, o trailer de estreia mundial é em maio de 2024, a jogabilidade vai ser mostrada em julho, no Ubisoft Forward, e o lançamento oficial do jogo é em novembro, saindo um pouco fora aí do que a gente tá acostumado, que é em outubro, né? Ou setembro, outubro aí, que é geralmente onde os assassins lançam, mas, se eu não me engano, o primeiro foi em novembro, então, sei lá, né? As informações chegaram até mim por um meio de fonte confiável e eu queria compartilhá-las com você. Bom, primeiro, como eu falei pra vocês, não dá pra confiar nisso aqui e em qualquer outro rumor, em qualquer outra data que não seja a própria Ubisoft falando disso, né? Mas vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. A gente sabe que, durante essas datas que precedem o game, a gente acaba recebendo muitas informações, algumas delas são equivocadas, outras não, e pode até acontecer de essa data aqui ser uma data realmente verdadeira, mas a gente tá cansado de saber que a Ubisoft muda seus planos direto, né? A gente vê adiamento de games, a torta à direita, a gente vê datas sendo trocadas, mudadas, cancelamentos, um monte de coisa. Então, assim, é muito cedo até que a própria Ubisoft venha falar sobre isso. Pô, Calil, por que você tá fazendo? Pra dar opinião, né? Pra dar a minha opinião sobre isso. Até porque já, algumas pessoas já me marcaram, inclusive, na postagem dela, eu comentei lá e ainda agradeço, né? Por isso e tal. E estão vindo me perguntar. Olha aí, é real ou não é real? Eu falei, bom, ainda não, calma, né? Vamos acompanhar, vamos ver qual é que é. Até que a empresa fale, não dá pra ter certeza de nada. E aqui, como vocês podem ver, o Levieux, né? Ele também comentou, tal, perguntando se o Tom Henderson ou o Jonathan poderiam comentar alguma coisa aqui a respeito, já que são duas pessoas que geralmente estão bem envolvidas, né? Com... Com Assassin's Creed, com rumores de Assassin's Creed. E, ó, o Tom Henderson diz o seguinte. Tom Henderson é do site... É do site, né? Game Insider, se eu não estiver enganado. A gente já falou muito sobre ele aqui. Eu não gostaria de me comprometer com datas tão específicas. Eu ouvi coisa diferente, por exemplo, sugerindo que ainda há um fluxo intenso. O Joe Raptor já comentou o seguinte. Eles estão indo pra uma revelação antes disso. Antes da chamada dos investidores em maio, parece pelo menos uma aposta segura. E aí? O que vocês acham, mano? Vocês acham que é possível, né? Essa data ser real? Não? Maio, a gente tem o trailer. Gameplay em julho e em novembro o lançamento. Cara, a distância tá até que ok, né? Mas, sei lá, mano, o trailer cinemático geralmente vem muito antes do gameplay. Geralmente, né? Mas como em Star Wars a gente teve o trailer cinemático e no dia seguinte o gameplay, se eu não estiver enganado, então, sei lá, pode ser que eles estejam fazendo dessa maneira agora. Não sei. Eu ficaria muito feliz se no evento de amanhã da Playstation aparecesse alguma coisa. É possível e não é possível e a gente não sabe. Não tem como saber, né? Eu só gostaria que eles mostrassem alguma coisa cedo pra gente ter uma ideia pelo menos do que a gente tá tratando, né? Do que é Assassin's Creed Codinome Red, quem são realmente os protagonistas, quais são as mecânicas. Mas, galera, de uma coisa eu tenho praticamente certeza que esse jogo em algum momento de 2024 vai lançar. A data em que ele vai ser revelado, mostrado, ver o gameplay ou não, isso a gente não tem como saber. Só a Ubisoft sabe, né? E olha lá, algumas pessoas talvez lá dentro saibam. Se tivermos qualquer novidade, qualquer outra pessoa relacionada a vazamentos, comentando alguma coisa, a gente fala aqui também. E um detalhe que vale a pena citar é que essa Bunny, né? Ela já comentou coisas sobre Mirage que ela acertou. Então, é o que eu falei. Não dá pra, né? Depositar toda a nossa fé nessas datas, até porque eu não faço ideia quem foi a fonte dela, ela não vai falar, né? Da mesma maneira que pode ser extremamente sério isso aqui, pode ser alguém querendo brincar. Não sei, eu não conheço a Bunny, né? E não tô desrespeitando ela nem nada, mas eu tô falando que existem pessoas e pessoas. Como eu não conheço, sei lá, né? Mas, por esse fato dela já ter acertado coisas antigas, a minha confiança nela meio que tá mais pro lado positivo do que negativo, sinceramente, tá? Bom, vamos ver. Eu gostaria que você comentasse nesse vídeo, falasse pra mim se é, né, interessante ou não essas datas e mais que isso, eu gostaria que você sinceramente me desse um norte, tá? Geralmente a gente faz aqui no... Essa minha esponja aqui arrebentada, tá? Eu já encomendei a nova esponjinha, mas não chegou. E a gente fica aqui passando vergonha nos vídeos. Mas vamos lá. Putz, o que eu ia falar? Ah! Eu gostaria que vocês me dessem um norte, galera, porque assim, tudo que sai sobre Assassin's Creed, eu venho aqui comentar. Tudo! Tudo! Seja verdadeiro ou não, nem que seja pra colocar a mesa e ouvir o pitaco de vocês, eu faço. então, é o tipo de vídeo que vocês estão curtindo, assistindo? Vocês estão gostando de descobrir as novidades e rumores através do canal? Ou vocês só querem que a gente fale o que for oficial? Comentem, tá? É importantíssimo esse norte pra que a gente possa continuar trabalhando direcionado àquilo que vocês gostam, tá bom? Obrigado, gente! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!